Fala aí seus mal acabado, bom? Olha só, eu vou mostrar pra você que tá afim de conhecer a KM Motoshop ou quer comprar qualquer produto da KM Motoshop que é a boutique do motociclista, meu patrocinador se você tá aqui em Lauro de Freitas, sentido Salvador eu vou mostrar exatamente onde é que fica a loja e vale a pena você vir pra loja aqui de Lauro de Freitas porque tem muito produto legal tem uma diversidade de produto, tá? eu não vou dizer que tem mais produtos ou produtos diferentes do que a loja da Vasco da Gama porque tem praticamente os mesmos produtos mas vale muito a pena você conhecer essa loja daqui de Lauro de Freitas então pra quem é daqui de Lauro de Freitas ou até mesmo você de Salvador que quiser conhecer a loja eu fiz o retorno, eu vindo de Salvador pra cá fiz o retorno ali da antiga Insinuante bem no shopping... eu esqueci o nome do shopping parque parque shopping parque shopping, é isso mesmo fiz o retorno ali da antiga Insinuante no parque shopping e tô retornando sentido Salvador então eu vou ficar aqui, ó logo depois do antigo Bom Preço de Lauro de Freitas eu me mantenho a direita e já já vocês verão ali um posto BR e é logo ali que eu vou entrar a KM Motoshop fica bem nesse posto BR logo ali, ó então vale a pena você vir aqui dar uma olhada nos produtos provar, vestir por exemplo, essa jaqueta 365 da SW esse capacete que eu tô usando que é o Mormai V1 vale a pena você acompanhar todos esses produtos ou a luva X11 Blackout que eu uso todos os dias tá aqui, ó é nesse posto BR tá aí KM Motoshop logo aqui Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui na KM Motoshop comozão e aí galera e Fano também e aí Fano seguinte, hoje bem especial eu vou mostrar pra vocês Kombos quem inventou esse nome foi Carinho porque eu sou muito tiozão eu falei kit, velho um beijo Kari Kari pensou nesse nome Kombos então, combo da felicidade pros motociclistas do Brasil e aqui tem frete pra todo o Brasil frete com preço bom, hein mozão? tá top tá bom mesmo comparado aí com os grandes sites a gente tá você que tá no Brasil todo isso pode chegar na sua mão frete com custo bem legal então acompanha agora os combos da alegria pros motociclistas vamos começar com o que? bom Chico a ideia do combo foi exatamente só pra gente contextualizar, né foi criar um um pacotezinho de capacete jaqueta luva pra que aqueles motociclistas se posicionarem entenderem como é que ele faz a escolha dele dos produtos você vai ter produtos baratos produtos mais caros produtos custo-benefício intermediários então a gente quis fazer alguma coisa pra vocês se situarem o que é um kit um kit vou contar não tio, vai vai o que é um combo barato tá bom o que é um combo custo-benefício um combo intermediário e um combo top pra quem não tem problema com dinheiro isso aí é pra rasgar dinheiro tem que fazer aquele tch 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 esse vai ser então vamos lá Fano, você ajuda a gente aqui? vamos correto o meu kit aqui também vamos começar vamos lá a ideia então é começar pelo combo o mais barato de todos se a gente fosse fazer uma plaquinha a gente botava esse é o mais barato de todos lembrando só um detalhe pessoal a gente sempre fala isso Chico fala isso a gente não vende aqui na loja produtos de de qualidade duvidosa duvidosa a gente só vende coisa que é bacana que é boa então a gente vai dizer é o mais barato de todos obviamente considerando que a gente vende produtos que a gente entende que vai proteger o motociclista num nível satisfatório a gente não vai enganar ninguém a gente não vende produtos que dê a falsa impressão pro motociclista de que ele tá protegido e não está a gente só vende produtos com qualidade originais produtos de marcas conhecidas então tem que fazer essa ressalva de que são produtos certificados produtos originais de fabricantes respeitados no país tá bom mas então vamos olhar só esse aqui é o esse é o mais barato de todos e tá inacreditável o preço Fano manda ver ó esse é o fundo mais em conta que a gente consegue fazer hoje aqui na KM é jaqueta Recitec com uma luva pode ser Recitec mas a gente vendeu todas eu tô colocando a X11 que é até reais a mais e o capacete Recitec também que tá custando aí R$499 R$350 e R$100 então aí fica R$950 tudo R$350 jaqueta isso masculina ou feminina masculina ou feminina isso luva masculina ou feminina qual o valor? R$99,90 R$99,90 e o capacete? o capacete R$499,90 tem outros grafismos? tem tem sim mostra aí os outros grafismos vamos lá eu vou acompanhar você pra galera aqui ó porque a Recitec tá vendendo muito né no caso aí eu só consegui ficar com esse agora e o feminino mas quem quiser comprar no site pode poder escolher tem no site tem as opções a gente sempre tá renovando sempre tá chegando pedido então no momento que a gente tá fazendo o vídeo a gente às vezes tá com o estoque baixo mas semana que vem chega então é sempre a gente vai tá renovando e esse tá quanto? olha 499 499 Chico o capacete Recitec eu acho legal eles a Recitec é uma marca muito boa ela deu uma deu uma renovada no design do capacete dela no modelo dela no casco ficou muito bacana um capacete que tem qualidade tem conforto uma boa aerodinâmica boas ventilações então é um capacete que vale muito a pena ele é um capacete barato tá pessoal pra um nível de qualidade que nós entendemos que é satisfatório pro motociclista e com um grafismo muito bonito também então ele dá conforto segurança é um capacete bonito por um preço bem em conta pra produtos de qualidade realmente satisfatória tá barato mesmo é barato um capacete bem barato Fano a luva é muito parecida com a Blackout da X11 na verdade a luva Recitec que a gente não tem ela é exatamente igual a Blackout não tem agora pra pronta entrega mas com o pedido tem né e esse próximo pedido vai ter mas o modelo o tecido a modelo é muito parecida com a X11 a Blackout da X11 já que eu uso tá gente eu uso essa aí eu uso a Blackout da X11 mas eu tenho certeza que você que quer um custo-benefício baratinho mesmo é essa aí da Racetech não é isso? tem a Racetech e tem a X11 no caso eu coloquei aqui agora a X11 porque essa Racetech vendeu todas qual o valor da Racetech? é 89,90 e essa é 99,90 fica 10 reais 10 reais mais barato mais caro né quer dizer essa mais cara e a outra mais barata deixa eu só mostrar esse grafismo aqui desse capacete pessoal que tem cabeça de arrombar navio consegue um número legal? consegue consegue sim até meia quarta é sério? é até meia quarta e essa jaqueta vamos falar dessa jaqueta a jaqueta ela é a jaqueta ventilada bem ventilada mesmo esse modelo aqui você percebe que ela é aquela que tem o braço inteiro aqui de ventilação muita ventilação na frente então a jaqueta bem verão mesmo tem forração impermeável legal pra chuva né então essas jaquetas super ventiladas Chico quando ela tem essa forração pra chuva ela é uma forração obviamente pra dar ali uma segurada na chuva proteção proteção de chuva tá gente as vezes o pessoal diz ah é uma jaqueta impermeável não ela vai segurar aquela chuva que lhe dá lhe dá um pouco de proteção pra você não chegar encharcado mas obviamente ela é uma jaqueta ventilada aqui ó gente olha como ela é olha ela bem ventilada bem ventilada isso pro verão é muito bom e o legal ó gente isso aqui não é capa de chuva então você pode aí pegar uma chuva moderada por um bom tempo sei lá você se deslocando do seu trabalho 10, 15 minutos segura legal essa jaqueta é uma jaqueta bem chico urbana mesmo pra o cara fazer trajetos curtos ali não é uma jaqueta que a gente indicaria aí pra quem vai fazer viagens mais longas vai pegar uma estrada é ela é uma jaqueta um pouco mais simples e urbana com proteções vamos virar o outro lado aqui isso a galera vê as proteções ela tem proteção de cotovelo e de ombro e de ombro e tem os refletivos tá beleza então o valor total 950 reais esse combo aí lembrando um detalhe que a gente sempre fala muito e Kari sempre fala você consegue parcelar em 10 vezes sem juros ou seja sairia 95 reais a parcela pra você se equipar como motociclista com o que você tem de primeira necessidade jaqueta capacete luva pra mim é o combo o básico de primeira necessidade pro motociclista principalmente aquele cara que tá começando isso aqui é o básico é o que tem que ter de proteção mínima tá porque realmente protege então pra você que tá começando abandonou o carro quer entrar no motociclismo seja escuta é o moto manual tá aí uma boa opção é e assim Chico jaqueta mesmo o cara que tá de escuta a gente já teve relatos aqui na loja de clientes que mesmo andando de escuta em baixa velocidade eventualmente tomou ali um pequeno tombo e infelizmente se tiver sem jaqueta sem luva acaba fazendo um estrago grande porque o asfalto realmente é muito abrasivo então mesmo que vai andar em baixa velocidade é muito recomendável usar jaqueta e luva além do capacete que é obrigatório jaqueta e luva Chico é o básico o básico necessário pra um motociclista tá razoavelmente protegido lembrando também aí vai obviamente o sapato a calça são itens que vão além mas o básico necessário seria isso vamos pro combo custo-benefício custo-benefício vamos lá a ideia do combo você pega a ideia do combo custo-benefício seria aqueles produtos que já são um pouco mais qualificados tem um pouco mais de elaboração no tecido nas proteções mas ainda fica numa faixa de preço bastante em conta bem acessível que dá pra você conseguir aí se você tiver um pouco mais de limitação fazer um parcelamento dez vezes se você pagar a vista você vai ter o desconto inclusive desconto de inscrito mas aqui você já vai ter um produto um pouco melhor um tecido com mais fios mais proteção produto um pouquinho mais sofisticado mais conforto mais conforto mas você ainda continua tendo um custo bastante legal bem de entrada bem tranquilo o Fano tá separando aqui então a jaqueta x11 tá que é uma jaqueta x11 é uma marca muito conhecida ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos e a jaqueta brise da x11 é a jaqueta campeã 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 de vendas aí pro pessoal que quer um produto um pouco mais elaborado e ainda com custo benefício bacana é a jaqueta brise da x11 tá ela é uma jaqueta com ventilações a gente percebe que ele tem esses painéis frontais não é tão ventilada como aquela race tech ela é um pouco menos mas isso significa que ela dá mais proteção também você percebe que ela é um tecido um pouco mais robusto um pouco mais espesso mais grosso isso também dá mais conforto o corte da jaqueta quando você veste já fica um pouco mais acomodado melhor né no motociclista então esse combozinho aqui custo benefício é um produto um pouco melhor mas com custo ainda bem acessível bem legal a gente manteve a mesma luva blackout sim que é uma luva também bacana tem um ela tem qualidade você já relatou várias vezes é que eu uso já há muitos anos usa muitos anos ela dura eu posso falar tranquilamente que eu uso mais de 10 anos e com custo bacana e o nosso queridinho ali o capacete mormai também um capacete que você conhece muito tá aqui gente conhece muito eu uso todo dia é um capacete é um capacete com a qualidade de segurança e proteção muito grande ele tem conforto e ele tem um custo bem acessível você vê que no nível de segurança você já vai ter esse botãozinho lateral aqui cromadinho que é um parafuso né que prende a fita jugular dele ou seja a fita que passa embaixo do pescoço fica cravada no casco então já tem aí um degrau de segurança a mais isso é muito importante os capacetes mais modernos do mundo hoje vem com esse tipo de tecnologia tá você prender a fita jugular no casco do capacete o conforto interno dele você anda com ele aí diariamente que sabe que é um capacete que abraça bem o rosto acomoda bem nível de ruído satisfatório dá para usar óculos de forma muito confortável tem as entradinhas para óculos aqui lateral eu que uso óculos sei a importância de você ter aqui na lateral você tem aqui a espuma é mais macia porque a haste do óculos fica exatamente aqui nesse ponto então não aperta você percebe que o toque do tecido interno do capacete fica mais suave mais confortável então se você quer ter produtos com um pouco mais de qualidade mas ainda assim mantendo um custo acessível esse aqui seria um combo custo-benefício muito bacana produtos de muito boa qualidade e com um custo bem legal ó o Fano já trouxe aqui também uma calça então ela entra também nesse combo vamos botar que ela entra porque assim essa é a calça essa é o lançamento da X11 ela a gente vende muito com a jaqueta brise como o combo aqui é o combo custo-benefício ela é um combo que a galera vai usar mais no dia a dia dá para fazer pequenas viagens também só que eu acrescentei a calça aqui porque assim a calça hoje ela faz uma pequena unção com a jaqueta né nessas partes aqui tá vendo ela não é desíper é só de prender mesmo na parte do cinto e nesse caso como a calça veste ela veio para ser também um uso mais urbano por ela ser toda ventilada também igual a jaqueta então seria legal esse combo aí se a pessoa quiser fazer entendeu porque assim é uma calça que veio para ficar junto com a brise toda ventilada e assim como a brise tem o forro impermeável por dentro que é aquela mesma situação da raceteca tem também na calça entendeu então no caso a gente vai abrir aqui para mostrar só para a galera ver tá vendo é resistente a chuva né isso é resistente a chuva lembrando galera não é capa de chuva resistente a chuva então você vai se deslocar vai segurar uma chuva aí legal tá agora não por muito tempo se você for tomar aquela chuva de balde mesmo por muitas horas ou muitos sei lá mais de uma hora vai segurar isso aqui é uma capa para você é um forro não vou dizer nem que é térmico mas é um forro a ideia dele é que quando a água entrar pelos painéis de ventilação ela escorra ele não molha a sua camisa por dentro você consiga ficar em algum tempo ainda tomando chuva sem ficar ensopado mas ele vai te molhar em algum ponto essa é a ideia e funciona tá gente para você se deslocar para o trabalho e essa jaqueta já dá para viajar né é já dá porque ela já é um pouco mais robusta você percebe que o tecido é mais grosso o fio dela é 1200 então já é mais mais espesso tem uma resistência a abrasão maior o que que significa que se você tiver numa velocidade maior ela vai aguentar a abrasão com asfalto então é uma jaqueta que dá para você pegar uma estrada com ela e fazer uma pequena viagem aí com boa com boas qualidade você percebe Chico aqui no pescoço por exemplo ela já tem um tecido bem confortável para dar conforto no pescoço e hipoalergênico é hipoalergênico então esses itens é que faz com que o produto tenha um pouco mais de qualidade de conforto mas a brise consegue manter um custo ainda bem acessível e aí galera a gente vai chamar esse combo aí de custo-benefício tem o combo custo-benefício e o custo-benefício plus e o plus ele vem com a calça que aí fica tudo R$2,200 e o custo-benefício sem o plus fica R$1.500 isso já incluindo R$1.500 já incluindo a jaqueta a luva e o capacete essa luva dá para viajar viu galera eu viajo com essa luva eu viajo já viajei bastante com exatamente essa luva é a blackout então vamos só reforçar aí preço o combo plus o combo plus que é isso aqui tudo que vocês estão vendo dá R$2.200 você também como a gente falou pode dividir até R$10 sem juros viso ou mágica ou a vista tem o desconto aí de tio Chico tem o desconto aqui da loja junto então assim R$2.200 total R$1.500 só o combo normal jaqueta e cada um é R$1.700 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 e R$1.100 show de bola pronto então Chico esse aí o nosso combo custo-benefício legal agora eu acho que a gente podia falar de um combo mais eu não quero falar muito de combo grife mas seria um combo intermediário você já quer uma coisa um pouco mais diferenciada um pouco mais de cores uma coisa com um visual mais legal não só conforto e segurança mas também um visual você gosta de ter mais estilo aí a gente vai para um combo agora que a gente vai chamar de intermediário onde você prioriza além de segurança e conforto também beleza que aí já é um item a mais que a gente põe quando você quer ter uma coisa mais mais bonita grafismos mais diferenciados e aí tem um negócio muito legal um item muito legal que a gente vai mostrar que é um capacete que aqui na Bahia a gente está trazendo como lançamento não tem em Salvador aqui na nossa região ninguém vendia ainda a gente trouxe para Salvador como lançamento que é um capacete que está super na moda vendendo muito o pessoal de São Paulo já está muito conhece muito esse modelo e está realmente caiu na graça aí do pessoal que é o capacete Kite ou KYT pegou logo que eu curti mais eu também curto ele por isso que eu peguei ele esse é o mais lindo cara o Kite ou KYT aí o pessoal fala de forma diferente é um capacete muito legal os grafismos são bem bonitos esse aqui é réplica de piloto do MotoGP então a galera que curte MotoGP curte assistir as corridas gosta muito do grafismo dele ele tem essa possibilidade de ser o fólio traseiro aqui que deixa ele com um design muito radical muito esse capacete aqui Chico ele já é um capacete que tem esse lance dos grafismos réplica de piloto é um capacete leve ele pesa 1,450 kg então já com uma linha de peso aí bem dentro dos capacetes mais tops tem uma aerodinâmica bem de capacete race aí pegada bem piloto então já é um produto diferenciado bem legal com custo sim um pouco mais alto do que os outros modelos que a gente vê mas você está levando o produto com baixo peso grafismo é uma grife está no MotoGP tem todo esse lance então para quem quer uma coisa diferenciada na beleza no visual quem valoriza o visual aqui é um capacete que você tem aí um design muito legal muito bacana super inovador ele tem uma entrada bem avantajada aqui em cima bem aberta aqui também embaixo da viseira entrada de ar ele tem trava de viseira você trava a viseira quando você fecha então bem bacana você vê que a viseira dele tem até uns detalhes de fechamento você falou também do campo de visão ele tem um campo de visão bem amplo você vê que a parte de cima dele aqui não é aquele capacete fechadinho ele é bem aberto bem amplo aqui porque se você tiver carenado na moto você continua tendo possibilidade de visão então isso aqui é um capacete já com algo a mais um quezinho a mais esse aerofólio traseiro aqui caraca é removível ele é removível ele vende inclusive vende a parte só pra contestar eu vou usar isso na Harley eu vou andar de Harley com esse capacete gente é lindo é lindo tem outros grafismos também tem vários outros vamos lá tem outros grafismos e são lindos mesmo todos com esse aerofólio todos tem a possibilidade esse é o TT Corse o modelo TT Corse a KYT tem modelos mais avançados tem o tricomposto que é o NX Race que aí já vai pra uma linha de preço também bem mais elevada mas o design desse capacete Chico é capacete testado em tudo de venda o preço tá muito bom tá muito legal ele é um capacete que os réplicas de piloto custam R$849 os que não são réplicas R$799 R$50 mais caro ele tem uma pequena diferença no casco dos réplicas que é a questão da afinação aqui na parte superior se você bota lado a lado o mesmo tamanho ele é um pouquinho mais afinado é uma coisa bem discreta mas a gente percebeu isso no capacete isso daí conta muito a questão do aperto porque o mesmo tamanho tem um pouquinho de diferença do réplica pro outro então assim o 60 do réplica é mais apertado do que o 60 do normal e por ser um capacete com uma pegada mais race Chico e você que gosta de falar sobre forma ele é bem forma justa eu vesti um 58 que o meu tamanho é 58 e ficou então é porque ele é de performance mesmo é pra poder você capacete de performance Chico eles priorizam muito aerodinâmica campo de visão outras questões por exemplo ruído já não é uma prioridade pro cara o cara tá mais preocupado com a aerodinâmica do que com o nível de ruído do capacete mas o o KYPSO tem um capacete super top aí testado em túnel de vento design bem race bem bacana capacete aí que tá muito muito na moda aí da galera mesmo e todo mundo curtindo muito ele Fano cabeça de arromba navio vai? vai até 62 a gente consegue ter até 62 mas o 62 dele é a forma pra cabeça de arromba navio tipo destróia ou? não a gente é um pouquinho mais maneirada maneirada né então você que é cabeça de arromba navio modo destroyer esquece meu filho você aí que tem a cabeça que arromba o destroyer agora vale a pena entrar em contato pra vocês orientarem é é bom testar porque é um capacete como ele tem essa questão de forma Chico aí quem tem alguma quem tem assim quem é parente do tio Chico exatamente aqui aqui é meia quanto vocês lembram que é meia um minha cabeça minha cabeça é grande gente minha cabeça é grande não chega a ser um destroyer porque eu tenho tem um colega que é 64 é destroyer mas é bom nesse tipo de capacete aí é bom conversar bem no cuidado aí no detalhe com o Fabiano porque vale a pena ter cuidado pra não acabar comprando capacete e ele não entrar na cabeça eu não vou contar não vai lá vai lá então aí no nosso combo intermediário capacete top aí a gente trouxe Chico a jaqueta SW 365 olha é a que você tá vestido eu tô vestido olha a gente trouxe a jaqueta SW 365 exatamente Chico pelo fato dela ter cores opção de cores a que você tá vestido que é uma areia é uma jaqueta muito diferenciada olha só o cara que se importa o que dá valor ao design a beleza a estética do produto você tem a opção na 365 de cores a gente tá aqui com a preta que a gente colocou aqui porque também a gente no momento tá esperando chegar o pedido aí das variações mas a que você tá vestido é uma areia ela tem um verde militar então é uma jaqueta que te dá opções de cores tem um azul então você tem variações de cores bem legais com custo ainda bacana um custo legal mas você já cria essa opção de explorar a parte do visual do produto a SW é um produto de qualidade altíssima muito bom você usa a jaqueta sabe disso o conforto dela a qualidade do produto é bem nível bacana mesmo e ainda assim agregando a possibilidade de você explorar o visual explorar a beleza da jaqueta porque ela vai ter cores diferentes pra você usar deixa eu dar o relato aqui de uso diário eu tô usando diariamente essa é uma jaqueta ventilada mas o que eu sinto mesmo ela sendo ventilada Fano mostra aqui por favor mesmo ela sendo ela tem o item também que vocês mostraram na outra jaqueta que é na gola hipoalergênico é hipoalergênico aqui também e é super confortável porque eu já usei jaqueta que aqui fica pinicando fica rocicando e essa não tem isso não tem essa pinicação e o que me deixa muito seguro é que eu tenho sinceramente eu posso viajar com essa jaqueta dá pra viajar mesmo ela sendo uma jaqueta verão urbana mas dá pra ir por exemplo pra Estados do Nordeste porque ela também tem um forro que protege da chuva então ela é super ventilada aqui muito ventilada mas o principal é a segurança que eu tenho eu me sinto muito seguro proteções nos cotovelos tem proteção nas costas tá tem no ombro também proteção e é leve muito maleável você não fica engessado você não fica roubozão então é uma jaqueta também que ela tem pelo que eu percebi eu já viajei com a Pangea só ela tem o mesmo forro de proteção de chuva da Pangea é o mesmo é praticamente o mesmo o da Pangea tem três camadas que tem a térmica também na Pangea a térmica então é a mesma coisa da Pangea sem a térmica sendo que existe um outro modelo da 365 que tem a térmica mas não tem a impermeável então eu achei legal que a SW ela conseguiu unir é um produto bem versátil bem versátil então pra galera do sul dá pra usar a 365 com a térmica teve gente que não entendeu a gente fez um vídeo e o cara não entendeu que poxa mas só tem pra verão não tem pra tem térmica também que é pra frio exatamente então tem pro pessoal daqui do Nordeste e pro pessoal de regiões mais frias então a SW ela conseguiu realmente fazer uma jaqueta muito versátil muito boa mesmo eu escolhi essa cor pra gente sair do preto galera vamos sair do preto vamos sair do mais do mesmo vamos ficar mais visível então quando o pessoal daqui da KM me propôs e o pessoal da SW que eu mando um beijo manda a verde pra mim tô esperando até hoje não chegou ainda a verde a verde térmica quando o pessoal me mandou perguntaram qual que você quer eu pedi a Desert que é essa aqui eu não me arrependi fando quando me viu você ficou foi a primeira vez que você viu né essa aqui essa eu não tinha visto pessoalmente eu vi um ponto mais linda é legal Chico você tá usando ela que eu vi que você tá gravando vídeos direto e ela não tá feia não tá suja não não tá eu ia perguntar eu ia perguntar você lavou não não então a galera fica preocupada porque vai ficar suja não eu uso todo dia galera eu uso o meu tá bacana tá limpinha mas ela não pega cara não pega mas tô usando a galera que tá me acompanhando nos vídeos tá vendo que eu tô usando todos os três meses eu acho que você já tá com ela tô usando todo dia ainda não fiz review vou fazer pra poder fazer um review muito apurado mas eu posso dizer tranquilamente galera três meses usando usando todo dia e ela me dá muito mais segurança do que eu imaginava essa jaqueta aqui então tá super recomendada então voltando ela é uma jaqueta como a gente tá falando com o custo um pouquinho maior mas com esse lance de design ela tem duas regulagens aqui no braço pra você deixar ela justinha então você tem esses detalhes a mais visual conforto uma jaqueta um pouco mais bacana ela vai ganhar um pouco mais no preço também no nosso kit ainda Chico pra gente fazer o nosso kit intermediário essa luva Urban da X11 uma luva bem bacana você vê que ela também já é mais diferenciada ela tem um tecido que parece um jeans tá então isso pra questão de visual como a gente falou de beleza dá um toque diferente ela parece um jeans aqui em cima ela tem a proteção aqui dos ossinhos se você bater a proteção rígida então ela conserva o nível de proteção dela mas com esse tecido o acabamento tá muito lindo muito legal você tem couro aqui nos dedos nas pontas dos dedos a parte de baixo dela é toda em couro com reforço aqui na parte de cima esse sliderzinho aqui reforçado mais grossinho onde a intensidade vai maior no caso de uma raladura aqui também um slider então uma luva com itens de proteção maiores design maior e ainda tem esses furinhos aqui de ventilação pra dar uma arejada tirar o calor da mão então produto também que você paga um pouco mais por ele mas você tem o lance do design mais bonito mais conforto reforço tem essa luva a Urban aí a gente já agregou nesse kit também intermediário Chico alguns itens que são bem legais a calça jeans da X11 essa calça jeans da X11 Chico é uma calça jeans com Kevla dentro ela tem uma manta de Kevla interna que vai até abaixo do joelho que eu uso essa calça a gente já fez vários vídeos eu tô com ela aqui essa calça aqui eu uso ela quando venho pra loja sempre que eu tô me deslocando de moto eu ando com ela ela tem uma manta de Kevla que vai até abaixo do joelho tem proteções no joelho e é uma calça que fica com um design bem legal você veste ninguém diz que é uma calça pra motociclista ninguém diz que é um EPI que é um item de segurança exatamente é uma calça que você pode ir pro shopping sair à noite pro Brasil fazer o que você quiser com essa calça tá super bacana você tá bem vestido e também tá usando um produto de proteção porque a manta de Kevla que tá aqui você pode ver ela aqui a manta de Kevla que tá aqui por dentro ela resiste a abrasão ao asfalto não em motociclista aí muita gente sabe disso mas a calça jeans pura ela não resiste a abrasão ao asfalto se você cair da moto de calça jeans ela vai rasgar agora a manta de Kevla que tem por dentro essa vai resistir o Kevla que é um tecido que é muito conhecido mundialmente conhecido por ter uma alta resistência ele é utilizado colete balixo pra fazer coletes à prova de bala e vários produtos que precisam de alta resistência usam o Kevla pra isso então a calça jeans ela vai agregar bastante segurança design você fica bem vestido e é muito importante aí também a nível de proteção e ainda nesse kit intermediário essa botinha da X11 que é um na verdade é um tênis de pilotagem que a gente chama né Chico cara curtível é um sapato Chico que é bem legal e eu sempre falo isso e você também é testemunha da importância de um calçado adequado para andar de moto que legal porque primeira coisa que eu sempre falo pro motociclista olha calçado pra andar de moto tem que ser cano alto tem que ser bota por quê? porque ele segura o seu tornozelo é muito comum em acidentes Chico pra quem pesquisa quem procura informações sobre isso quando você tá andando de moto de tênis sapatênis qualquer calçado baixo que é de cano baixo ele sai do pé quando a pessoa põe o pé no chão o calçado escapa do pé com facilidade a bota não como ela sobe até o tornozelo pra você conseguir tirar a bota do pé todo mundo sabe que é mais difícil calçar e descalçar uma bota do que um tênis por exemplo então o fato dela ter o cano mais alto é segurança outra coisa importante esse velcro aqui em cima do cadastro você amarra o cadastro vai dar o laço depois você vem em cima do laço e fecha pra que isso? se desamarrar o cadastro ele não vai enroscar na roda na corrente da moto não vai ficar pendurado ele vai ficar preso por quê? você amarrou o laço aqui embaixo você vem com esse esse velcro aqui fecha em cima mesmo que ele desamarre ele vai continuar preso aqui embaixo então evita um acidente com o cadastro eu percebi que ela ela é bem densa isso bem leve também exatamente esse é legal do tênis de pilotagem Tico diferentemente das botas de viagem as botas adventrias as botas race é que ela é leve apesar de que você tem bico rígido é bem denso se você pegar no bico é rígido isso é segurança porque se você tiver um acidente bater a ponta do pé não quebra seus dedos bem rígido mesmo calcanhar rígido também se você apertar o calcanhar ele não cede se você estiver rolando no asfalto e bater o calcanhar ele vai proteger de uma fratura e ele tem a proteção do tornozelo de torção evita torção então também você pegar as laterais dele aqui são reforçadas para poder proteger de ser imprensado também o bico rígido se a moto cair em cima do seu pé não espreme o seu pé ele ajuda a proteger o seu pé então também o item que você fica bem vestido você tem design porque ele não parece aquela bota adventure que você se você for trabalhar de moto e você estiver usando uma bota cano muito alto aquela bota adventure vai ficar um negócio meio estranho se você for com essa botinha botou a calça por cima parece que você está de tênis vamos então para os preços agora para esse esse kit intermediário kit fungo intermediário vamos para o combo vai lá Fano o combo total para você levar esse kit fica 3.150 e no caso eu vou fazer por partes para vocês entenderem a calça jeans com kevla é 549,90 a luva é 229,90 está vendo a botinha 649,90 está vendo a jaqueta SW 869,90 e o capacete no caso do réplica 849 que dá um total de 3.150 3.150 dividido em 10 vezes sem juros no Visa e no Master dividido em 10 vezes sem juros no Visa ou Master 315 a parcela e você vai levar um super combo que você não vai precisar de comprar mais nada você vai viajar vai dar um dia a dia isso e o legal volto repito você vai estar protegido mas você também vai estar aí bem vestido consegue ficar com um design um visual legal bem arrumado muito confortável e confortável muito conforto vamos agora para o dinheiro infinito vamos agora para o último o dinheiro infinito o dinheiro não é problema é o kit de quem não tem problema com dinheiro eita somos nós daqui há alguns muitos anos esse assim o cara que diz eu gosto de coisa boa eu quero não tenho problema é aquele cara do é isso aí mesmo é nós é nós é a gente é a gente é a gente é assim Chico é você se vestir para dizer o seguinte olha não tem problema é um cara que tem condição mesmo de pagar por coisa top de linha aí a gente vai primeiro a jaqueta Alpinistar a marca Alpinistar Chico é top do mundo ela está no MotoGP nos grandes eventos Fórmula 1 piloto de Fórmula 1 usa macacão Alpinistar são produtos a prova de fogo abrasão são o nível de conforto ele veste tem um corte diferenciado as costuras os itens de proteção são todos mais sofisticados e você obviamente vai ter aqui essas cores esse flúor aqui refletivo tudo muito diferenciado tudo muita qualidade não é pagar caro só pelo caro não é só grife os caras tem muita qualidade no produto deles mesmo e obviamente que você paga por isso então a jaqueta Alpinistar para mim é uma marca muito muito top top do mundo em termos de marca e muito bonita muita qualidade você vê que ela tem sliders aqui em vários pontos de proteção proteção aqui na lombar é uma jaqueta muito top de linha a Fano já montou aqui o combo a Fano montou o combo o capacete Chico que está aqui é o Challenger da LS2 capacete Sport Touring top o conforto desse capacete a forração interna dele é aquele conforto plus o toque do tecido como ele abraça o nível de ruído desse capacete é baixíssimo para quem quer viajar ali no suave tem entrada para intercomunicador ventilações bem avantajadas aerofólios aqui traseiros para evitar a vibração do capacete óculos interno o fechamento da trava da viseira o fechamento que você levanta aqui e abre a viseira sobe de maneira suave 3mm de viseira proteção segurança da fita jugular aqui óculos interno que ele tem com fechamento aqui lateral ele tem aquele sistema de proteção quando houver um acidente para retirada não é isso? isso aqui essas saídas de emergência que você retira esse que ele chama neck roll sai toda a forração lateral e essa de baixo sem precisar tirar o capacete da cabeça o fecho é micrométrico porém ele é de aço ele é feito de aço para aumentar a segurança aqui também a base feita de aço pintado aqui uma pintura metálica então tudo nesse capacete é pensado desenhado construído para conforto sofisticação a luva que a gente botou aqui uma luva Alpinistar com cano longo a luva cano longo Chico ela sobe mais na jaqueta então ela aumenta a proteção e aumenta a vamos dizer não deixa a água entrar no caso de chuva ela sobe pela parte superior da jaqueta então a chuva vai passar direto ela tem esse slider aqui na parte do punho só voltando a água ela passa para a galera não pensar que você está falando da luva em si a água ela passa direto ela não entra a água é meio vento porque as vezes o vento também entrando embaixo da jaqueta acaba deixando a jaqueta parecendo um balão a luva mais alta ela sobe e protege então ela tem esse slider no punho um sliderzinho proteções ventilações aqui em cima dos dedos ela tem o dedinho preso porque no caso de acidente o dedinho não vira para o lado de fora então várias ventilações bastante ventilada ela é uma luva que ela é pensada na performance no conforto e na segurança muito conforto quando você veste essa luva ela tem um toque na mão muito suave muito confortável e leve leve pra caramba galera é leve mesmo porque uma luva desse naipe quando você levanta você já percebe o peso dependendo da marca quando você tem uma marca dessa que preza pela performance e ela não tira ela não tira tanto o tato quando ela é um tecido mais maleável ela não tira o tato do conforto de você conseguir fechar e abrir a mão com facilidade uma jaqueta muito grossa muito grosseira você acaba tendo mais dificuldade de movimento na mão a Alpinistar é muito mole o couro que eles põem é um couro bastante mole e que você não perde a movimentação da mão vamos lá próximo aqui pra gente seguir uma linha parecida com o de lá depois a gente fala dos itens plus a gente tem essa calça também da Alpinistar uma calça também bastante confortável ela com forração interna você percebe que a calça da Alpinistar aqui na na parte de trás ela já tem tipo uma almofadazinha pra poder dar conforto ela tem suspensórios pra poder segurar sem precisar você ficar com a calça folgada já que ela não tem tanta elasticidade gente faz muita diferença esse suspensório é porque ela não tem elasticidade esse é um tecido a cordura não tem tanta elasticidade então você põe ela e põe o suspensório pra ela ficar sempre bem vestida e bem posicionada em você fica muito confortável com suspensório tem bolsos tem entradas de ar com zíper náutico aqui né pra vedação se tiver fechado não entra água se você abre ela tem uma ventilação aqui vem com esse prendedorzinho pra você deixar aberta a ventilação enquanto você tá usando tem proteções no joelho aqui pra poder você ter segurança então calça Alpinistar muito legal muito segura produto também de altíssima qualidade na bota a gente já trouxe também uma bota um pouco mais sofisticada uma bota da Alpinistar essa bota Chico se você olhar o tecido aqui em cima ela é uma bota feita pra ter alta resistência essa bota aqui no conceito deles é uma bota que ela não acaba nunca ela vai durar anos e anos e anos porque ela é feita pra ter alta resistência da mesma forma como outras botas a gente falou Chico ela tem bico rígido calcanhar rígido cano alto você vê que ela tem um fechamentozinho aqui de um tecido um pouco mais elástico é interessante isso ela abraça né isso será que até evita entrar água essas coisas sim normalmente a calça fica por cima da bota mas isso aqui também é também ajuda a proteger essa bota ela tem uma palmilha Chico que é ela é porosa pra poder ajudar na ventilação interna da bota então a palmilha dela é uma palmilha diferenciada bem espumosa o solado dela é um solado tipo de tênis então ela tem uma gripe bom mesmo conforto e um gripe bem legal e ela é bem confortável parece um solado de tênis de corrida e respirado mesmo aqui eu acho ela é pra ser tipo ventilada é uma bota que não entra água mas ela é ventilada pra ajudar no conforto do pé caramba velho é muita tecnologia galera essa bota ele é bem diferenciado eu nunca vi uma bota de galera isso aqui é pra uso urbano tá isso aqui você pode viajar também claro mas é uma bota pra você usar mesmo no dia a dia dá até pra ir pro trabalho com essa bota aqui de boa pois é então bem confortável e um item de alta resistência e leve gente é bem leve pena que a gente não tem uma balança aqui pra poder mostrar o peso quanto mais tecnológico e qualidade do produto mais leve ele fica é muito leve muito leve impressionante como é leve impressionante e aí a gente agregou mais alguns itens Chico já que a gente tá fazendo um combo top ultra maxi top com tudo que tem de mais legal em produtos protetor de coluna da Alpinistar protetor de coluna Chico ele é assim furadinho mas isso é exatamente pra dissipar energia brocaro no design da se você cair e bater de costas no chão essa proteção ela dissipa energia pra que você não sofra impacto em um ponto só e ela protege fraturas na coluna e você vê que ela vem até o cóccix aqui até embaixo com proteção e ainda ela fecha aqui esse elástico pra poder fechar com os elásticos de cima ela te põe numa postura melhor porque ela puxa seu ombro pra trás segura seu abdômen então você vai até pilotar numa postura melhor porque o protetor de coluna vai ele deixar mais ereto na moto então ajuda até na questão de postura na pilotagem curiosidade é que eu tenho um protetor de coluna mais antigo inclusive da ASW e ele é completamente é bem antigo mesmo deve ter uns quase 6, 7 anos e ele é completamente diferente desse você vê a evolução do protetor de coluna tecnologia porque o meu é mais denso é como se fosse uma peça inteirinha exato ele tem mobilidade mas esse aqui ele acaba sendo mais leve isso é porque eles criaram essa tecnologia de células é como se fossem pequenas células porque o objetivo dele não é digamos segurar o impacto é dissipar a energia do impacto então você bateu em um ponto ele espalha e aí você dissipando a energia você diminui o risco de ter uma fratura num ponto único das suas costas muito legal então o protetor de coluna é um item de alta necessidade as pessoas dão relativamente pouco valor a ele mas é muito importante e ele dá muita segurança para o motociclista eu vejo a leveza cada vez mais leve a comparação que eu tenho mesmo é bem leve e aí a gente agregou ainda a balaclava porque para quem põe o capacete vai passar mais tempo com o capacete a balaclava acaba de alguma maneira absorvendo um pouco o suor para não ir para a forração do capacete então balaclava é bem legal para poder dar um pouco de conforto e dar conforto térmico também conforto térmico porque é um tecido que tem a característica de manter a temperatura nem esfriar nem esquentar manter a temperatura eu acho que tem gente que pensa que isso vai fazer mais calor não é gente a gente que viaja que usa a segunda pele sabe que é o mesmo efeito da segunda pele ele dá um conforto térmico é real e a gente acrescentou a calça e a camisa de segunda pele que aí junto com a balaclava você faria o conjunto de baixo a parte que você veste antes que tem o objetivo Chico tanto a calça como a camisa da segunda pele de dar conforto para que a sua pele não tenha contato direto com a jaqueta com a calça ela fica ali sempre fazendo um papel de conforto mesmo do atrito do contato como também a parte térmica de manter a temperatura do seu corpo e volto a dizer não é nem para esquentar nem para esfriar é para manter a sua temperatura confortável então esse é o objetivo desse tecido tanto a calça como a camisa da segunda pele tem esse objetivo eu quero dar um relato aqui vocês sabem que quando eu faço as viagens eu fico 12 14 horas viajando direto e isso aqui é super importante porque você usando uma cordura por tantas horas em cima de uma moto passando marcha freando você faz esse movimento constante é diferente do uso urbano uso urbano você fica por poucos momentos em cima da moto você para vai faz alguma coisa mas numa rodovia você fica horas em cima da moto isso esse roçar da pele com a cordura machuca galera machuca mesmo então além de dar esse conforto térmico ele vai proteger porque a segunda pele ela vai deslizar de uma forma muito suave na cordura e você vai poder ficar horas e horas pilotando com conforto térmico e sem nenhum tipo de incômodo e faz incômodo mesmo então isso aqui para quem viaja é um item de conforto extremo é muito importante esse é o objetivo dele é te dar mais conforto ainda bom Chico então esse aqui é o kit top quem não está preocupado com custo vai pagar a vista ali com o saldo da conta e não está nem aí vai com a aplicação tira um pouquinho da aplicação é o cara vai lá e estou de boa então Fano quanto é que dá esse combo top ultra maxi mega o combo ele fica 10.855 para você levar tudo isso daí né e dividindo por partes aí a gente vai começar pelo capacete Challenger ele é 2.999,90 lembrando que todos os preços da gente galera é preço de internet também que a gente fala internet a gente se refere a Mercado Livre que hoje é a plataforma nacional mais comprada aí né é preço competitivo né isso aí tem o Challenger 3.000 a jaqueta é 2.199,90 né a luva é SP8 ela é 839,90 aí partindo aqui para o tênis com kevla né que eu coloquei esse tênis com kevla que ele também serve para viajar para caramba muito bom ele está 1.499,90 né a calça alpinistar para você vir com essa jaqueta aí ela está 1.799,90 e os conjuntos pequenos não sei se eu falei do produtor de coluna mas volto a repetir 1.199,90 e os pequenos aqui 119 cada e a balaclava 75 né formando esse combo aí de 10.855 dividido em 10 vezes 10 vezes sim dividido em 10 vezes ou você sabe o desconto de 10% aí né que é da loja 5 o Chico aí fica 10% de desconto no A Vista ou PIX né débito ou PIX aí 10.855 daria no A Vista 9.760 e lembrando e lembrando gente ou uma coisa ou outra ou a Vista 10% de desconto ou dividir em 10 vezes sem juros tá uma coisa ou outra esse é o kit Chico para quem está tranquilo na vida não está com problemas e vai pagar 10 pau e vai levar tudo e eu acho muito legal porque o cara vai estar muito mas muito muito eu já vendi duas vezes esse combo já vendi duas vezes eu não duvido sabe por que é uma coisa que Vitor fala sempre mozão você sempre diz que isso se dilui porque dura muito o tempo fala aí pra galera são produtos tão bons de qualidade tão bem acabados dilui eu digo gente dilui deixa eu explicar dilui não é porque dilui é um produto explica aí o que é o dilui eu já falei isso várias vezes em quase todos os vídeos eu falo isso eu tenho como como prática pessoal se um produto ele é durável eu não me importo de parcelar porque ele vai durar mais do que o tempo que eu estou pagando o que eu não admito parcelar é aquilo que vai durar menos do que o parcelamento então você não parcela gasolina você não parcela comida você não parcela coisas que são imediatas agora uma jaqueta alpinistar como essa Chico eu tenho jaqueta alpinistar há mais de 10 anos calça bota tudo isso daqui eu tenho jaqueta mais barata há 10 anos há muitos anos então você vai pagar em 10 vezes beleza mas ela vai durar 10 anos então não tem problema eu pagar em 10 vezes problema nenhum então eu tenho e aí deixa eu fazer uma ressalva Chico é claro que todo mundo vai dizer ah Vitor é porque você é dono de loja eu tenho um protetor de coluna eu tenho segunda pele eu tenho luva de cano longo eu gosto de usar produto bom e é diferenciado quando você pega uma luva como essa você vai dizer pô uma luva de 800 reais cara é muito diferente de você usar uma luva de 99 reais o tecido o conforto quando você passa tempo com a moto quando você precisa do produto no caso de um acidente faz muita diferença você comprar produtos de alta qualidade eles vestem bem você se sente mais bem vestido mais bem cortado mais confortável vale muito a pena então se você pode gastar se você tem dinheiro para gastar não é por porque vou pagar por grife estou pagando mais caro só porque é mais caro não eles são melhores mesmo agora o custo eu confesso reconheço é um custo elevado mas quem tem quem pode vale a pena você investir num produto de mais qualidade eu acho que vale muito a pena eu gosto muito de usar as coisas de boa qualidade e acho que vale muito a pena sim ô Fano quem quiser comprar você pegou o que aí mas foi mostrar eu gosto que Fano ele vai mostrando ele vai pegando as coisas vai mostrando vai lá Fano mostra aí eu estava fazendo um combo aqui um combo rápido que não estava fazendo parte dessa versão da gente vai lá Fano é de 8.260 mas um combo race eu inclui aqui o macacão tá no risco gostei falando isso aí é um combo race viu galera macacão no risco peça única com a luva X11 também parecida com o Pinestar ela também é a luva race que é justamente pra esse macacão eu coloquei também nesse combo vou até colocar no chão aqui o chão tá limpinho no combo também bota cano alto o race porque não pode faltar porque eu estou fazendo um combo race e aqui é um combo custo-benefit eu gosto de Fano por isso aí ele chegou na hora pegou no ar só que macacão tem que ter segunda perna tem que ter segunda pele galera senão vai morrer lembra que eu falei pra vocês que machuca o atrito então tem que ter tem que ter galera macacão sem segunda pele é um negócio muito difícil até pra vestir e tirar dá muito trabalho você fazer isso sem segunda pele caraca e esse capacete aí qual é? esse aqui é o X-Zero que você pode comprar ele no tricompost que é esse aqui da loja 2.199 e tem ele também por encomenda de 3.000 reais que é o Carbono que a gente já vendeu 3 vezes aqui esse capacete de Carbono muito bom pro sinal então assim eu fiz um combo de menos de 9.000 reais aí né pra quem não quiser pegar o combo Alpinistar quiser na verdade pegar um combo Race esse é o combo Race que eu faria que na verdade eu já fiz esse combo é por isso que eu tô falando dele eu fiz até com esse rapaz que tava aqui hoje mais cedo ele veio aqui de novo pra comprar pra esposa e eu fiz esse combo exatamente aí como vocês estão vendo bota X11 ficando alto porque ela é uma bota mais esse né preço da bota qual preço tem um sliderzinho lateral aqui na bota né tipo de proteção 1.300 1.300 1.300 1.300 macacão 3.999 2.200 o capacete a luva 445 aqui 445 né e o conjunto 240 120 cada total 8.200 tá aqui na calculadora 8.260 todo esse combo Race aí galera pra quem quer esportividade que também tem uma galera que aí tá comprando modo esportivo agora tá voltando a correr então tá aí um combo custo-benefício pra esportividade show de bola Fano boa Fano cara demais demais o cara é fera o cara é fera mozão então quem quiser comprar vai lá no site tem a opção do site www.kmotoshopbahia.com.br você tem todos os produtos que você vê aqui na loja estão iguais lá a gente mantém igualzinho que tá no site tá aqui na loja então a gente sempre que posta produto é produto que sai daqui então a gente tem tudo aqui na loja e lá tem toda a facilidade de você ver as opções tamanhos grafismos faz a sua compra a gente vai entrar em contato com você a gente dá todo o apoio toda a assistência e você vai ficar tranquilo aí com a sua compra pelo site quem estiver perto daqui de Salvador na região vem aqui na loja é o maior prazer receber todo mundo aqui a gente bate papo resenha conversa dá explicação tudo que a gente gosta de fazer aqui a gente tem o maior prazer em fazer isso e eu vou deixar o link do Google Maps pra vocês que querem vir aqui na loja de Lauro de Freitas sim tá bom Fano valeu você joga sempre muito bem parabéns e quem quiser entrar em contato no WhatsApp o número daqui de Lauro de Freitas é o 71 99251 4020 o da Vasco da Gama é o 9140002 que a galera já conhece pra caramba aí e o nosso site também pra compra se você não é daqui de Salvador ou região você pode comprar pelo nosso site também www.kmotoshopbahia.com.br você compra por lá a gente envia normalmente por correio e fale com a gente antes de você comprar no site porque as vezes no site você vê um produto mas aqui já tem outro diferente aí a gente pode poder estar mandando pra vocês pro WhatsApp então o site fica aí como um caminho pra vocês olharem o nosso produto e a galera que gosta de você eu sei que você vai responder a galera porque a galera se amarrou no vídeo que a gente fez então quem entrar em contato com o WhatsApp daqui de Lauro vai falar com você então dá de novo esse número aí é o 9251 4020 pronto então a galera vai falar com o Fano é o DDD71 fala de novo DDD71 9251 4020 vai falar com o Fano vai tirar dúvida eu tenho certeza que a galera do Brasil inteiro vai falar contigo é aí ó é mozão um beijo pra você viu valeu Tico valeu beijo pessoal valeu beijo Kari eita olha que invento esse nome do povo gostei viu Kari a gente quer Tiozão falar kit beijo Kari beijo pessoal valeu e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau 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 tchau